Estão retornando aqui ao item 15, processo 48539-23-2015-1. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela energia dos ventos 5 a 9 com vistas a suspensão de contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado. Diretor relator, Dr. Andra Pepitone. A energia dos ventos 1 SA A energia dos ventos 2 SA A energia dos ventos 3, a energia dos ventos 4 e a energia dos ventos 10 são sociedades controladas pela LUPAR Investimentos. Em decorrência do êxito obtido no leilão número 7 de 2011, foi o leilão a menos 5 daquele ano, realizado em 20 de dezembro, foram autorizados a estabelecer-se como produtores independentes de energia elétrica mediante a implantação e exploração das centrageradoras eólicas Goiabeira, Ubatuba, Santa Catarina, Pitombeira e Ventos de Horizonte, respectivamente, integrantes do denominado Complexo Aracati. E as informações relevantes relativas a esses empreendimentos são apresentadas no quadro 1. Aqui a gente lista as usinas, o titular, o ato legal de outorga, potência instalada, todos localizados no município de Aracati e no estado de Ceará. E temos também aqui o ato que conferiu o status de apto à operação comercial desses empreendimentos. Ou seja, são empreendimentos que estão prontos e ainda não estão conectados à rede. Isso aí faz parte de um pequeno hall de empreendimentos, alguns na Bahia, outros no Rio Grande do Norte e esse grupo aqui no estado de Ceará. E em razão do êxito também obtido no mesmo certame, outro grupo de energia, de eólicas, agora aqueles de sociedade controladas por Furnas, também foram autorizados a estabelecer os comprometimentos de empreendimentos de energia elétrica mediante a implantação e exploração das centrageradoras, que aqui é a central eólica São Januário, Nossa Senhora de Fátima, Jandaya, São Clemente e Jandaya 1, que são integrantes do denominado Complexo Fortin. Esse caso, diferente do anterior, as usinas têm ato, mas não foram ainda construídas, então não tem o despacho do hábito a operar. E por intermédio de petição protocolada em 4 de agosto de 2015, as geradoras controladas por Furnas, em substituição ao requerimento anterior, solicitaram a concatenação do cronograma de implantação das usinas do Complexo Fortin com a disponibilização do sistema de transmissão necessário ao escoamento de energia. O pedido foi fundamentado na identificação de atraso em relação à operação comercial prevista do contrato de concessão de serviço público de transmissão nº 13 de 2014, com risco, inclusive, de caducidade da concessão, que é o que está em trâmite, está sendo instruído o processo de caducidade, da transmissora Cearense 2. E por considerar que, apesar das várias reuniões, das discussões realizadas e do processo ter sido antecipadamente distribuído por sorteio a essa relatoria, até aquele momento a instrução do pedido de concatenação não fora finalizada pelas unidades organizacionais. As requerentes, por meio de petição protocolada em 10 de dezembro de 2015, apresentaram pedido de medida cautelar para suspender os direitos e as obrigações decorrentes dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, CCAR, cujo início de suprimentos está previsto para 1º de janeiro de 2016, até que seja encontrada a solução regulatória para o escoamento da energia elétrica produzida pelas usinas do Complexo Fortin. Na primeira reunião pública, então ordinária, realizada em 19 de janeiro, essa diretoria colegiada unanimemente decidiu sem prejuízo do posterior exame de mérito da parcial provimento ao pedido de medida cautelar para suspender de 1º de janeiro a 30 de junho de 2016 os direitos e obrigações decorrentes do CCAR e das usinas listadas. A decisão foi consubstanciada no despacho 128 de 2016, e o lapso de 6 meses foi considerado suficiente para elaborar, discutir e decidir quanto à solução para o escoamento de energia elétrica produzida pelas usinas do Complexo Aracati e do Complexo Fortin. Por intermédio da nota técnica nº 162, a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorização de Transmissão e Distribuição analisou e apresentou as alternativas para conectar as usinas do Complexo Aracati e a Fortin ao Sistema Interligado Nacional. Em 9 de junho, essa relatoria reuniu-se com representantes das empresas, com o caso representante das empresas controladas por FURNAS, ocasião que se debateu o prazo necessário para implantar as instalações de transmissão. As geradoras solicitaram que fosse acordado em 36 meses por ser usualmente utilizado nos contratos de concessão de transmissão de energia elétrica, informaram que não poderiam assumir compromissos para implantar as instalações de transmissão em prazo menor. A SCT, mediante a nota técnica nº 225, de 21 de junho de 2016, atualizou os parâmetros financeiros apresentados na nota técnica nº 162, de 2016. A Procuradoria da ANEL, pelo parecer nº 308, de 21 de junho, que foi aprovada pelo despacho nº 254, de 24 de junho, analisou a possibilidade jurídica de se fixar em prazos distintos para implantar os empreendimentos de transmissão para geradoras controladas pela ALUPAR e pelas geradoras, que é o complexo Aracati e pelas geradoras controladas por FURNAS, que é o complexo Fortin. E, mediante a predição protocolada em 27 de junho de 2016, as geradoras controladas por FURNAS solicitaram que, para definir a solução alternativa ao escoamento de energia elétrica produzida pelas usinas do complexo Fortin, fossem fixados 36 meses para implantar o sistema de transmissão, e que fosse mantida a neutralidade dos agentes em relação ao aumento das perdas elétricas, a partir da consideração desses impactos no desconto a ser aplicado na TUSCH. E na 23ª reunião pública ordinária, realizada em 28 de junho, esse colegiado, unanimemente, também prorrogou por mais um mês a cautelar que vencia no final de junho, estendendo-a para o final de julho, de forma a possibilitar a análise da solução alternativa recomendada pela SCT com a profundidade desejada. Em 14 de julho, essa relatória reuniu-se com os representantes das geradoras controladas pelo grupo ALUPAR, ao complexo Aracati, ocasião em que se debateu a solução alternativa apresentada pela SCT ao relatório. A Procuradoria foi consultada sobre a possibilidade jurídica de se estabelecer prazos diferenciados para a implantação dos empreendimentos pelas geradoras integrantes do complexo Fortin e do complexo ALUPAR. Os empreendimentos do complexo Fortin alegam que são controladas majoritariamente por uma empresa estatal, sendo, portanto, obrigados a observar as regras licitatórias, demandando maior tempo para a efetivação das aquisições necessárias à conclusão do empreendimento. Sobre esse aspecto, a Procuradoria emitiu o parecer 308-2016, opinando pela improcedência da justificativa apresentada, uma vez que o artigo 173 da Constituição estabelece de forma peritória a sujeição das empresas estatais ao regime próprio das empresas privadas, não sendo permitido qualquer tratamento privilegiado na negociação com o poder público. Todavia, a Procuradoria ressaltou que, embora a obrigatoriedade do processo licitatório não justifique, por si só, a concessão de prazos diferenciados, a Diretoria da NEL, diante do caso concreto, pode deferir o pleito das requerentes, caso considere, de forma motivada, que é conveniente e oportuno a conexão ao SIM pelas próprias geradoras no prazo proposto pelas requerentes, do que a realização de uma nova licitação, por se tratar de matéria feta à discricionariedade técnica da agência. Aqui, senhores diretores, antes de adentrar a leitura da fundamentação, eu quero só destacar o empenho da ANEL, conduzido pela Superintendência de Concessão de Transmissão, a SCT, em solucionar o problema. Aqui nós temos dois parques de eólicos leiloados, é o Complexo Fortinho e o Complexo Aracati, e, inicialmente, esses parques eólicos iriam ser conectados na subestação Aracati 3. A subestação Aracati 3 foi objeto também de licitação, no qual a vencedora da licitação para a instalação da subestação foi a transmissora que faz parte do grupo Brax Enet, que está em processo de caducidade. E, diante disso, nós nos deparamos com a seguinte situação. O Complexo Aracati, no qual a controladora é a Alupar, foram usinas listadas antes de 2013, e, portanto, por ter sido antes de 2013, constava no edital que o risco de conexão era do sistema e não do gerador. Logo, uma vez, a usina estando pronta, ela fazia jus a receber receita, e foi o que aconteceu. A Alupar empreendeu suas usinas, ficou pronta, e, desde maio de 2016, teve um caso que foi Pitombeira, que foi março, ventos de horizonte abriu, e teve Santa Catarina, maio, Goiabeira, maio, e o Batuba, junho. Esses parques estão prontos, em média, em média, um pelo outro, 20 megawatts, e estão fazendo jus, de acordo com os termos do edital, a receber receita. Então, o empreendedor observou suas obrigações, empreendeu, entretanto, não conecta a SNG ao sistema, em função do problema que tivemos com o grupo Brax Energy, mas, fato é que o contrato assinado com a União, ele está sendo observado, e o grupo está recebendo receita. E o outro caso é o grupo das usinas controladas por Furnas, que é o grupo Fortin, que não, em função desse descasamento com a conexão, não chegou a empreender as eólicas. E a agência está tomando aqui todos os esforços para minimizar essa situação, e fazer, tornar possível, da forma, no menor tempo possível, conectar essas usinas ao sistema. Então, havia duas alternativas, foi estudada uma série de alternativas, observando a modicidade tarifária. E depois de todo o esforço da SCT, o que se apurou, que a forma mais rápida de conectar essas usinas ao sistema, era que os empreendedores, ou seja, os geradores eólicos, eles fizessem a própria conexão do parque ao sistema interligado nacional. E aqui nós estamos agora tratando justamente da autorização para que essas empresas façam a conexão. É uma situação excepcional. Essas empresas vão fazer linhas que de média de 70 km, do parque eólico até a subestação, e vão se conectar agora na subestação de Russas 2. E conforme o procurador já anunciou em sua análise, nós temos uma diferença aqui de prazo. Então, o grupo da Alupar, que já está com as eólicas prontas, irá realizar essa conexão em 24 meses. Até porque é interesse também do grupo conectar o mais rápido possível. O grupo de Furnas, que ainda também não tem as eólicas prontas, e alegou toda uma motivação de ter que observar a 8666 e não conseguir empreender em prazo menor, e pediu 36 meses. Conforme o procurador já disse, esse argumento não sensibiliza, porque eles têm que atuar em igualdade de condições com a empresa privada. Entretanto, caso a gente fosse empreender uma nova licitação para identificar um novo transmissor para fazer a conexão dessas usinas, que era um direito, de certa forma, dos geradores, que o transmissor ia buscar essa energia lá na boca da usina. A agência ia gastar um prazo não inferior a 36 meses. Então, nesse contexto aqui, que a gente vai começar a leitura do voto. Então, o pedido de medida cautelar foi apresentado no pedido de concatenação do cronograma de implantação das usinas do Complexo Fortin, com a disponibilização do sistema de transmissão necessário ao escoamento da energia. E, diante das incertezas relativas à entrada em operação comercial da instalação da transmissora de interesse restrito para a conexão compartilhada de centrais geradoras, ICG, subestação Aracati 3, bem como da eventual solução alternativa para acesso ao sistema interligado nacional, entendeu-se que não seria ainda possível julgar o mérito até que o escoamento de energia fosse equacionado. Assim, a medida cautelar que foi deferida lá atrás, ela foi deferida, pois estavam presentes tanto a fumaça do bom direito quanto o perigo da demora. E, com efeito, verifica-se que o edital de leilão número 7, 2011, foi um leilão do tipo A-5, facultou aos agentes e vencedores a conexão ao sistema interligado nacional por meio da ICG. E, dessa maneira, a ANEL promoveu, entre 3 e 18 de maio de 2012, a chamada pública número 1, 2012, para os agentes vencedores interessados em compartilhar a conexão ao sistema interligado nacional por meio de ICGs a serem dimensionadas pela EPE e implantadas após estação. E as usinas eólicas do complexo Aracati-Fortim efetivamente se inscreveram, participaram da chamada pública e viabilizaram a contratação da ICG. Assim, nos termos das portarias ministeriais, então, a conexão das usinas ao sistema interligado nacional seria realizada por meio da ICG da subestação coletora Aracati-3, como mencionei, que foi resultada a chamada pública número 1, 2012, em consonância com as normas e regulamentos aplicáveis. E, dessa maneira, foi promovido, em 13 de dezembro de 2013, então, o leilão 13 para licitar a construção, a montagem, a operação e a manutenção da ICG subestação Aracati-3, dentre outras instalações de transmissão. Em decorrência do êxito obtido no leilão, foi celebrado com a SP-EBR transmissora Cearense 2, que é da empresa da Brax Energy, o contrato de concessão número 13, 2014, de 2 de maio, para implantar a ICG em até 22 meses, contado à assinatura do contrato, ou seja, até 2 de março de 2016. Ocorre que foram constatadas diversas falhas e transgressões da transmissora em relação às obrigações estipuladas no contrato de concessão, o que motivou, após prévia notificação da concessionária, decisão unânime da diretoria colegiada da ANEL na sua 17ª reunião pública, que foi realizada em 17 de maio deste ano, no sentido de recomendar ao Ministério de Minas e Energia a aplicação da caducidade ao contrato de concessão número 13, 2014, bem como avaliar a necessidade de estudo para viabilizar o acesso dos usuários ao sistema interligado nacional em razão da não implantação das obras previstas no contrato. E a consequência dessa decisão era a não conexão das usinas eólicas do complexo Fortin e do complexo Aracati ao sistema interligado nacional. Nota-se que as obras de implantação das usinas do grupo Alupar, das usinas eólicas, transcorreram praticamente como previsto no respectivo cronograma, tanto que as usinas se encontram todas aptas a operar comercialmente, concessivamente os despachos da SFG informados na tabela 1. Já as obras das geradoras controladas por Furnas, que é o complexo Fortin, não evoluíram a contento. As geradoras inicialmente pleitearam o reconhecimento de clausos incluídos de responsabilidade pelo atraso consistente na recuperação judicial da fornecedora Wind Power Energy, mas depois, em substituição ao pedido anterior, solicitaram a concatenação dos cronogramas de implantação dos parques eólicos com cronograma de transmissão e o correspondente deslocamento do período do suprimento dos CCARs. Assim, julga-se que, antes de analisar o pedido de concatenação apresentado pelas geradoras controladas por Furnas, deve-se primeiro examinar a solução alternativa para a conexão das usinas de ambos os complexos, Aracati e Fortin, ao sistema interligado e decidir sobre ela. Então, a solução para a conexão dos parques eólicos, considerando que a caducidade do contrato da transmissora Brax Energy, que foi a vencedora da licitação e deveria ter este papel. Então, a solução foi apresentada pela SCT, mediante a nota técnica 162, após longo e amplo processo de interação com esta diretoria e os vários interessados. Eu diria, longo, amplo e um processo exitoso de interação. A superintendência informou que, logo após identificar a possível declaração de caducidade do contrato de concessão de serviços públicos de transmissão nº 13, passaram, mediante sucessivas reuniões, pedidos de informação ao operador nacional do sistema, à EPE e ao Ministério e estudos a buscar a solução que possibilitasse escoar a energia gerada pelas usinas dos complexos Aracati e Fortin. A SCT observou, na nota técnica, que nova licitação das instalações de transmissão objeto do contrato de concessão nº 13, com a revisão do planejamento setorial e a realização de novo leilão, implicaria que a ICG somente entraria em operação comercial em 48 ou 54 meses no mínimo. Aqui, então, é uma informação importante, não é nem aqueles 36, ou seja, era 48 ou 54 meses no mínimo. Assim, por considerar que a cláusula 5.12 do CCAR decorrente do leilão 7 de 2011 a menos 5 garantia receita, aqui foi o início quando nós começamos a introduzir a eólica na matriz, já evoluímos, desde 2013 não existe mais essa cláusula e agora os próprios geradores são responsáveis por se conectar à rede básica, mas temos que conviver com o passado e com os contratos que nós firmamos. só naquela época as cláusulas do contrato garantiam receita aos geradores, no caso de atraso de entrada em operação das instalações de transmissão, sob responsabilidade de terceiros, o que é o caso. E a SCT considerou relevante mitigar ou eliminar tal exposição do mercado regulado. Essa é atualmente a situação das usinas controladas pela LUPAR, todas com status de apta à operação comercial, status esses que permite receber a receita. Após análise e manifestação então do NS, da EPE e do Ministério, da LUPAR e de Furnas, a SCT concluiu pela viabilidade técnica da conexão das usinas do complexo Aracati e Fortin à subestação de Russas 2 em 230 KV. A superintendência procurou então viabilizar regulatório financeiramente a realização das obras e destaca-se texto da nota técnica com 69 que faz esse estudo. Aqui eu vou ler porque é importante. Então, considerando o pagamento anual da ordem de 60 milhões para o prerrogativo contratual a cada grupo de parque com os custos de implantação das centrais geradoras e dos sistemas de interesse restrito a despeito da ausência do sistema de escoamento bem como os prazos necessários para novo processo estatório e risco de insucesso o que recarretaria em mais adiamento para o usufruto social da energia elétrica contratada e remunerada avalia-se como sendo mais vantajoso para a solução do problema que se autoriza a implantação de sistemas de interesse restrito aos parques eólicos envolvidos minimizando a exposição do comprador regulado dessa maneira constata-se que a SCT analisou as alternativas para conectar as usinas ao sistema interligado nacional e indicou quatro possibilidades a primeira era o anel após novos estudos de planejamento e diretrizes do ministério realizar uma licitação em planta SCG a segunda seria as geradoras controladas por Furnas construíssem uma substação de 230KV da qual partiria a linha de transmissão de 230KV em circuito simples até a substação controlada pela LUPAR na qual sairia a linha de transmissão de 230KV em circuito duplo até a substação Russas 2 na qual cada circuito se conectaria em módulo de entrada própria em 230KV a terceira era que as geradoras controladas por Furnas construíram então a substação e as geradoras controladas pela LUPAR construiriam outra substação em 230KV e de cada uma das substações sairia então a linha de 230KV em circuitos simples até o ponto de bifurcação a partir do qual passaria a compartilhar torres de circuitos duplos até a substação Russas 2 e por último a quarta alternativa é que as geradoras controladas por Furnas construíam a substação 230KV e as geradoras controladas pela LUPAR também construiriam a substação 230KV e de cada uma das substações sairia a linha de transmissão de 230KV circuito simples até a substação de Russas 2 aqui observe que não há interação entre a empresa cada empresa faz sua substação faz sua linha e se conecta em Russas 2 e diante dessas quatro alternativas de estudo a SCT então estimou e comparou os valores estimados do investimento para a nova licitação de uma ICG e os respectivos encargos de conexão os valores dos investimentos na configuração original das conexões bem como os investimentos necessários para cada alternativa e os de desconto sobre a TURCH necessários para ressarcir o agente de geração pelo sobrecusto decorrente dos investimentos de transmissão não previstos originalmente no leilão e para tanto a superintendência utilizou o banco de preços mais atual referente a referência a agosto de 2015 para comparar os investimentos na mesma base e empregou a metodologia utilizada para estimar os investimentos nas licitações de transmissão a nota técnica 162 de 2016 detalhou os procedimentos e os cálculos realizados e a nota técnica 255 atualizou os parâmetros financeiros dos cálculos já sobre as novas condições de financiamento praticadas pelo BNDES e assim consoante consta da nota técnica 255 a tabela 1 apresenta os investimentos ou seja o custo de cada alternativa e a gente observa que a alternativa D aquela que cada empresa faz sua linha de transmissão é que apresenta menor custo e as despesas das geradoras do complexo Aracati Fortin atípico custeio de eventuais novas instalações então alternativa A foram também estimadas pelo SCT e são apresentadas na tabela 2 então está lá o grupo Alupac com 89 Megas grupo Fortin com 115 Megas a proporção da potência e da receita por considerar que a alternativa D conexões independentes seria de menor custo global SCT após descontar os custos dos investimentos originalmente previstos mas não realizados ou realizados e aproveitáveis bem como o ingresso decorrente de possíveis alienações de bens inservíveis apurou o investimento adicional líquido e recomendou a viabilização mediante ressarcimento por meio de desconto reajustando anualmente até 2035 na TURT devido pelas usinas do complexo Aracati Fortin e a tabela 3 apresentam o resumo dos cálculos realizados pelo SCT investimento de cada um é próximo 57.296 a da outra 58.107 responsabilidade originais não realizada responsabilidade originais realizadas aproveitadas alienação e aqui chega um desconto na TURT que é oriundo da receita menos o custeio em torno de 2.800.000 para o grupo Alupay e 3.291.000 para as usinas de Furnas e assim a superintendência sugeriu interromper a implantação das instalações de interesse restrito em 138 KV das geradoras dos complexos Aracati Fortin aprovar a alternativa D com a consequente alteração do ponto de conexão das usinas do complexo Aracati que deixa de ser na substação Aracati 3 que não foi implantada pela Brax Energy e passa para o setor de 230 KV da substação Russas 2 fixar 24 meses para a implantação das usinas do complexo Aracati Fortin das instalações de interesse restrito de interesse associado às linhas de 230 FF dos investimentos realizados em procedimento semelhante ao previsto nos procedimentos de rede para reforço e melhoria do sistema interligado nacional deve-se portanto indeferir os pedidos de revisão dos valores horas estimados haja vista que serão oportunamente fiscalizados para para o consequente ajuste dos valores dos ressarcimentos via desconto de turste e as geradoras controladas por furnos solicitaram que fossem fixados 36 meses e não 24 para implantar as instalações de transmissão de interesse restrito em 230 KV para a conexão das usinas do complexo Fortin e a substação de Russas 2 argumentaram que por serem sociedades controladas majoritariamente por furnas seriam obrigadas a observar regras licitatórias o que demandaria mais tempo para efetivar a contratação de materiais e serviços necessários aqui a gente se depara com a seguinte situação o grupo Alupar indica que precisa de 24 meses e o grupo de furnas indica que precisa de 36 meses para construir a conexão de seus parques a substação de Russas 2 e o traçado da linha tem muita semelhança em média 70 km cada um então a gente se depara com o seguinte questionamento porque uma faz 24 outra faz em 36 se seria possível conviver com essa situação aí questionamos a procuradoria que por meio do parecer 308 apresenta a seguinte conclusão que foi o que o procurador manifestou aqui eu vou ler aqui a conclusão que é diante de todos os postos concluídos pela improcedência da única justificativa apresentada pelas entregantes do complexo fortinho ou seja que são empresas maturitariamente controladas por fornos e tem que observar 866 esse argumento foi indeferido uma vez que o artigo 173 da constituição estabelece de forma peremptória a sugestão das empresas estatais ao regime próprio das empresas privadas quanto a direitos e obrigações civis comerciais trabalhistas tributárias não permitindo qualquer tratamento privilegiado na negociação com o poder público sob pena de desequilíbrio no setor econômico em que ambas as categorias atuam e também conforme disse o procurador a procuradoria destaca que a inexistência de justificativa do ponto de vista estritamente jurídico não impede a diretoria do anel diante do caso concreto motivadamente levando em consideração outros aspectos não avaliados pela procuradoria deferir o pleito das requerentes em síntese é essa análise e percebe-se portanto que a rigor não há entendimento ao deferimento do pleito apresentado pelas usinas do complexo Fortin controladas por Furnas haja vista que a solução alternativa para a conexão dos parques eólicos não caracteriza tratamento privilegiado não extensível à empresa da iniciativa privada com efeito a solução alternativa resulta da confluência dos interesses da administração pública anel ministério ansepe e dos agentes setoriais envolvidos assim os 24 meses foram livres e espontaneamente aceitos pelas geradoras do grupo Aracati e não podem ser impostos unilateralmente a geradoras do complexo Fortin pois não há norma legal contratual que previamente determina sua observância aqui a gente está num ambiente de grande acordo tentando minimizar o estrago feito pela caducidade da transmissora Brax Energy aliás caso não fosse do interesse das geradoras controladas pela Lupar os 24 meses igualmente não poderiam a elas ser impostos devendo no caso ser pactuado mediante livre deliberação dos interessados não se está no caso diante de livre concorrência a ser prejudicada pela fixação de prazo diferenciado não extensiva as empresas da iniciativa privada mas sim na busca como já mencionava de uma solução de menor custo global que viabilize a conexão dos parques eólicos ao sistema interligado nacional e minimize o prejuízo dos consumidores que já convivem com esse prejuízo dessa maneira por considerar a vantagem demonstrada pela SCCT nas notas técnicas nº 162 e 255 de 2016 julga-se que o prazo para implantar a conexão das usinas do complexo Fortin pode ser fixado em 36 meses deve-se todavia consignar que uma vez livremente pactuado o prazo para implantar as instalações de transmissão de interesse restrito torna-se obrigação das geradoras e quanto ao pedido de furnas para que fosse especificada a transformação da substração elevadora em 2 de 75 MVA e não 1 de 750 MVA para incrementar a confiabilidade da rede de interesse exclusivo comum da sido entendimento apresentado pela SCT na nota técnica 162 no sentido de que as geradoras do complexo Fortin podem caso assim desejem alterar a especificação e suportar os sobrecursos decorrentes sem todavia reembolso ou seja a agência primou pela alternativa mais módica que seria uma substração elevadora de 150 MVA agora se a empresa quer fazer 2 de 75 não tem problema entretanto a gente não vai arcar com a diferença de custo tendo em vista que a segunda opção vai ao encontro da modicidade assim equacionado o escoamento de energia elétrica a ser gerada pelas centrais geradoras eólicas inscritas na chamada pública número 1 passa-se a análise do mérito pedido de concatenação apresentada agora pelas usinas do complexo Fortin registra-se que as geradoras do complexo Fortin controlada por Furnas em substituição ao requerimento anterior solicitaram a concatenação do cronograma de implantação da usina com a disponibilização do sistema de transmissão necessário ao escoamento de energia observa-se que não há dúvida quanto ao atraso na implantação do sistema de transmissão contrato número 13 para implantar a ICG de substração Aracate 3 e que o tema se encontra bastante amadurecido na agência com efeito encontra-se consolidado na jurisprudência administrativa desse colegiado entendimento segundo o qual pedidos de alteração de cronograma devem ser analisados quanto aos seguintes aspectos a presença da excluente responsabilidade do agente pelo atraso ou a conveniência e oportunidade de alteração mediante interesse público e no caso verifica-se que as obras de transmissão já licitadas se encontram efetivamente atrasadas por observar que as próprias geradoras se dispõem a colaborar com a administração pública e realizar o investimento necessário para viabilizar o escoamento da energia elétrica e tende-se presente motivação suficiente para deferir os pedidos embora estejam ausentes causas excludentes da responsabilidade da requerente não se identifica sentido técnico econômico em se exigir que as centrais geradoras eólicas estejam aptas a operar comercialmente se a energia elétrica por elas produzidas não pode ser escoada por ser interligada nacional devido a ausência de instalação de transmissão licitada logo sobre a ótica econômica a postergação do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas é benéfica para os consumidores que não precisarão arcar com o pagamento da receita fixa devido a partir do momento que as usinas se encontrem se encontrem aptas a entrar em operação comercial deve-se ainda ponderar a notória situação conjuntural de sobrecontratação generalizada das concessionárias de distribuição de energia elétrica que também recomenda a postergação das respectivas obrigações contratuais dessa maneira na linha da jurisprudência administrativa desse colegiado não há óbice a alteração dos cronogramas físicos das centrais geradoras eólicas para a data prevista para a operação comercial das instalações de transmissão inclusive com igual deslocamento tanto do início quanto do término do suprimento previsto no CCAR de modo a preservar os 20 anos contratados destaca-se que as requerentes solicitaram o prazo adicional de 3 meses a contar da disponibilização das instalações de transmissão para a entrada em operação comercial das usinas e tal prazo foi solicitado para realizar os procedimentos de teste dos 5 parqueólicos que contaram com 60 aerogeradores observa-se observa-se que os cronogramas originais das usinas já previam aproximadamente 5 meses entre a entrada em operação em teste e a entrada em operação comercial da última unidade geradora acresce-se que como a energia produzida para a central geradoras eólicas durante o período de operação em teste não é quantitabilizada por CCAR deve-se incluir prazo adicional para evitar indevida aplicação de penalidade por entrega de energia em montante inferior ao contratado assim confoco nessa análise considerando que o conceito do processo 48500003923 2015-01 voto por aprovar a solução alternativa apresentada pela superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição para o escoamento de energia elétrica a ser produzida pelas centrais eólicas inscritas na chamada pública número 1-2012 complexo Aracati-Fortim e determinar a interrupção da implantação das instalações de interesse restrito em 138kv das centrais eólicas denominadas Goiabeira Ubatuba Santa Catarina Pitombeira Ventos Orusantes integrantes complexo Aracati e das eólicas integrantes complexo Fortim cuja implantação e exploração foi autorizada respectivamente para as usinas citadas voto por aprovar a alteração do ponto de conexão das centrais geradoras referidas na linha A para a subestação russa 2-230kv aprovar que as eólicas das sociedades controladas pela LUPAR implantem em conjunto linha de transmissão de interesse restrito em 230kv para a conexão dessas usinas em até 24 meses contratado contados a publicação dessa decisão aprovar que a energia dos ventos ou seja que as sociedades controladas por fundos implantem o conjunto de linha de transmissão de interesse restrito também 230kv para a conexão das usinas eólicas em até 36 meses contados a publicação dessa decisão determinar que os agentes setoriais referidos nas linhas C e D apresentem a SCT em até 120 dias contados a aplicação dessa decisão projeto básico com a completa especificação dos equipamentos e dos respectivos cronogramas de implantação bem como informem e comprovem os valores dispendidos com a conexão original e os estimados com a conexão da substação Russas 2 determinar que a SCT analise e aprove o projeto básico apresentado aprovar desde já desconto na TUSH na tarifa do sistema de transmissão em favor das centrais geradoras eólicas no valor provisório de R$ 2.817.000 em favor das centrais geradoras eólicas da linha C e da linha D no valor provisório de R$ 3.291.000 ambos a preço de abril de 2016 aqui é os 50% que as empresas fazem em JUS determinar que a SFF fiscaliza a implantação das instalações previstas no projeto básico aprovados pela SCT determinar que a SFF após a operação comercial das instalações de transmissão tomando como referência os projetos básicos aprovados pela SCT nos termos da linha F fiscalize os valores dispendidos pelas geradoras para eventual ajuste para mais ou para menos nos descontos sobre a TUSH determinar determinar que a SGT instrua o processo administrativo visando aprovar os valores mensais de desconto da TUSH nos termos da linha G e I e determinar que a SCG em articulação com o ministério promova a alteração da característica técnica das usinas que agora não vão mais se conectar na substação T3 e sim na substação Russas 2 tem que ajustar o ato de outorga e as instalações de interesse restrito e que só chama a atenção que as empresas vão realizar a conexão só que elas não vão receber recursos do sistema então vai até 2035 elas vão ter desconto na tarifa de uso do fio até igualar o montante vota ainda por conhecer do pedido de concatenação apresentado pelas geradoras do complexo Fortin para no mérito dar-lhe parcial provimento para alterar o cronograma físico de implantação das centrais geradoras integrantes do complexo Fortin cuja implantação e exploração foram autorizadas as sociedades controladas por furnas para determinar a operação comercial das usinas em 1º de novembro de 2019 já incluído 3 meses para a operação em teste das usinas e estabelecer na realidade para determinar a operação comercial das usinas em até 1º de novembro de 2019 caso eles antecipem é bem vindo e estabelecer que o período de suprimento dos contratos de comercialização do CER associado à participação do leilão número 7 das centrais eólicas referidas na linha E deverá ser iniciado em 1º de novembro de 2019 ou em data anterior caso após a disponibilização das instalações de transmissão não seja necessário o uso da totalidade do prazo concedido na linha E mantendo em todo caso o prazo de suprimento de 20 anos de contrato determinar que as geradoras referidas da linha L renovem no máximo 30 dias antes do vencimento das garantias de fiel cumprimento determinar que a superintendência de regulação econômica do mercado que elabore minuta de termo editivo a CCAR vinculada a central geradoras eólicas que é o do do grupo de furnas para adequar as disposições contratuais a prorrogação estabelecida na linha L é o voto em discussão André a respeito desses 3 meses aqui o prazo que nós sempre concedemos foi 60 dias não 3 meses não 90 sempre foi 60 dias mesmo mesmo no caso lá de João Câmara 3 que entrou um monte de usina nós sempre concedemos 60 dias para a entrada em operação de todos os parques e aqui é apenas 5 parques não é uma quantidade tão grande assim ok eu acho que só área técnica tem alguma coisa a colocar eu acho que tem uma na negociação que foi feita isso aqui é um processo todo excepcional ele não segue digamos assim as características do edital então foi feita uma negociação com a empresa observando o menor custo do global para que essas pudessem se conectar ao sistema então em todo as tratativas feitas que foi avaliada pela SCT e que foi recomendada para a relatoria o pedido que a empresa fez foi de 3 meses jurosa e isso foi sempre o que pautou as conversas entabuladas aqui é uma questão especial que a gente não está analisando o cumprimento de regra de contrato de concessão ou de regra de edital nós estamos diante de um sinistro onde a transmissora está sob um processo de caducidade e aí fizemos um esforço e aqui eu quero até parabenizar a SCT nesse sentido que nós tínhamos duas alternativas ou segue o processo contratual normal que eu posso chamar assim o processo burocrático normal a gente senta com o EPE com o ministério estabelece a forma de conexão desses parques ao sistema solta o edital de leilão e faz a licitação então inicia-se o empreendimento isso foi calculado que ocorreria em 46 54 meses ou então buscou-se uma convergência aqui com os agentes observando claro o interesse público o interesse dos agentes e fizemos o que eu posso chamar de uma grande negociação observando o menor custo global e nesse processo negocial a todo o momento então foi acenado por Furnas a necessidade desses 3 meses e mesmo considerando os 3 meses a gente chega a prazos muito inferior do que se adotasse o procedimento burocrático de fazer a licitação firmar novo contrato então é nesse sentido que eu apresento a defesa aqui dos 3 meses mas sua observação está correta numa situação normal de interpretação de contrato a gente vem adotando 2 meses talvez aqui concordando como foi colocado mas assim como sugeriu o próprio relator vamos colocar em até primeiro até primeiro de novembro de novembro e ela tem interesse também de entrar o quanto antes talvez ficar já incluído os 3 meses não seja de todo vamos dizer assim ruim porque ela vai buscar também o menor prazo no interesse dela não sei assim porque você está dizendo que esses 3 meses fez parte de todo esse desenho que foi combinado aqui e outra coisa que eu quero ressaltar também é a concordância das empresas claro elas tem o interesse de conectar mas não vão receber recursos para fazer a conexão não isso vai ser fruto de abatimento da tarifa de uso do fio então envolveu toda uma conjunção especial aí de interesses eu também queria fazer uma observação é pelo a decisão importante que nós estamos tomando agora o doutor André com esse seu voto é destacar é a ação das áreas técnicas tanto SCT SCG SRM e dizer que esse é um caso emblemático onde nós estamos saindo do quadrado porque não seria desejável o que aconteceu com o empreendedor com a Brax Energy consequentemente o modelo de contratação separado entre gerador e transmissor tinha as suas vantagens que foram observadas na época mas nós estamos vendo aí que no caso do default do caso da transmissão ensejou uma série de problemas e aí o procedimento normal do regulador no seu quadrado era simplesmente ver se os requisitos regulatórios estavam sendo cumpridos os contratos estavam sendo cumpridos e não sendo cumpridos qual seria a penalização adequada para essa situação e aí remeter aos órgãos de planejamento e nesse caso aí a SCT ela fez na nossa avaliação uma visão do regulador uma preocupação com o consumidor uma análise de planejamento quer dizer usando as ferramentas de planejamento com vista a identificação do menor custo global quase a melhor alternativa e o mais importante disso tudo é fazer um extenso processo de negociação e aí na negociação evidentemente que pelo que nós estamos observando aí conseguiu-se o que melhor pode pôr porque eu até ia fazer uma observação se realmente o encaminhamento não fosse esse com relação àqueles prazos de furnas e evidentemente se por acaso não fosse feito essa flexibilidade não teria sentido a gente dar uma autorização e de partida o agente já identificar que não tem condições de cumprir a gente simplesmente não atenderia e ao término dos 24 meses e não sendo cumprido ele deram um disco não ia cumprir e aí nesse caso a gente teria que fazer uma penalização porque a gente determinou quer dizer isso não é um leilão onde os prazos são definidos antecipadamente e aí o agente ele participa ou não sabendo que a regra do jogo seria 24 meses então portanto eu destacaria o estudo do planejamento alternativa encontrada destacaria a avaliação de alternativas de menor custo global destacaria a negociação portanto acho que esse é um caso emblemático de que se nós estamos e esse é o nosso papel preocupado com a expansão dos empreendimentos de geração e transmissão se nós estamos preocupados com o consumidor acho que nesse processo aqui Anderra encontra todos os requisitos necessários como deve ser a atuação proativa da agência então vocês que trabalharam nesse processo estão de parabéns porque acho que nós cumprimos o nosso objetivo para que a gente pudesse ter um impacto uma avaliação global eu fiquei curioso numa avaliação a ser remetida possivelmente a SRM qual o impacto do CCAR porque uma vez que nós vamos postergar isso aí em alguns de 36 meses isso significa do ponto de vista de sobrecontratação da distribuidora julho que impacto a gente teria talvez fosse o caso da gente fazer uma avaliação porque certamente uma série de aspectos de sobrecontratação distribuidora seria de certa forma atenuado aqui com essa decisão que nós estamos tomando agora portanto não sei se seria um comando uma recomendação mas era importante que a gente tivesse essa acessibilidade de uma vez postergando esses empreendimentos consequentemente aqueles valores que estavam previstos para ser entregue aquela energia a ser entregue naquele horizonte evidentemente ele vai dar um shift de 24 em 36 meses e certamente nesse momento que nós estamos vivendo de sobrecontratação talvez atenuasse um pouco e aqui também só mais uma vez já mencionei o Dr. Rive falou eu gostaria de reforçar parabenizar a área pela na condição do superintendente toda a sua equipe técnica como você chamou Rive por pensar fora do quadrado aqui a gente está preocupado é uma nova forma de atuação da ANEL de resolver um problema e claro observando sempre todos os preceitos e em última instância a modicidade tarifária e com a decisão que se toma aqui hoje uma vez caso venha a ser aprovado pelo colegiado nós damos destino então para todos aqueles casos de atraso na conexão de eólica nós temos na Bahia aquelas usinas que se conectariam na subestação Morro de Chapéu que já temos com um delineamento de solução a entrada em operação da subestação está prevista para novembro de 2016 o outro grupo se encontra no Rio Grande do Norte conexão na subestação Toros que tem também já a previsão de entrada em operação em julho de 2017 e o único grupo que estava sem cenário de solução era aquelas usinas eólicas que se conectariam na subestação Aracati 3 que seriam oriundas do complexo Aracati e do complexo Fortin que com esse encaminhamento caso venha a ser aprovado nós também já temos um cenário de solução encerrando essa questão no que diz respeito a conexão de usinas eólicas ok esse prazo você acha que é algum inconveniente manter os 90 dias está colocando até primeiro de novembro não vou fazer tanta questão assim embora que nós estamos abrindo um precedente é talvez aqui justifica pela situação bem particular do caso 90 dias se o PLD tiver alto ele vai querer esse é o problema porque nós sempre fizemos 60 dias justamente que era um prazo que a gente entendia que era um prazo bem mais razoável em função da quantidade de aerogeradores mas nada que possa atrapalhar de vez o processo ok então votação eu voto com o relator eu voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por aprovar a solução alternativa apresentada pela SCT para o escoamento da energia elétrica a ser produzida pelas centrais geradoras eólicas escritas na chamada pública 1 2012 complexo Aracati e Fortin e determinar a interrupção da implantação das instalações de interesse restrito em 138 KV das centrais geradoras eólicas aí relacionadas já pelo relator aprovar a alteração do ponto de conexão das centrais geradoras eólicas referidas na linha para a subestação russos 2 em 130 KV aprovar que a energia dos ventos SA energias ventos 2 energia dos ventos 3 4 e a energia dos ventos 10 sociedades controladas pela LUPAR plantem em conjunto linha de transmissão de interesse restrito em 230 KV para a conexão a centrais geradoras eólicas denominadas aí eólicas goiabeira eólica ubatuba santa catarina pitombeira ventos do horizonte na subestação russos 2 em até 24 meses contados da publicação dessa resolução aprovar que a energia dos ventos 5 6 7 8 9 das sociedades controladas por furnas implantem conjunto linha de transmissão de interesse restrito em 230 KV para a conexão a centrais geradoras eólicas denominada eólica São Januário Nossa Senhora do Fátima Jandaia São Clemente e Jandaia 1 na subestação russos 2 em até 36 meses contado a publicação dessa decisão também determinar que os agentes setoriais referentes referidos na linha C e D apresentem a ST em até 120 dias contado da publicação dessa resolução projeto básico com completa especificação dos empreendimentos e dos respectivos cronogramas de implantação bem como informarem comprovarem os valores despendidos com a conexão original e os estimados com a nova conexão na subestação russos 2 determinar que a SCT analise e aprove os projetos básicos apresentados aprovar desde já desconto da tarifa de uso do sistema de transmissão em favor das centrais geradoras eólicas referidas na linha C no valor provisório de pouco mais de 2.860.000 e em favor das centrais geradoras referidas na linha D no valor provisório de pouco mais de 3.291.000 reais ambos a preços de abril de 2016 determinar que a SFF fiscaliza a implantação das instalações previstas nos projetos básicos aprovados pela SCT nos termos da linha F determinar que a SFF após a operação comercial das instalações de transmissão tomando como referência os projetos básicos aprovados pela SCT nos termos da linha F fiscaliza os valores expendidos pelas geradoras para eventual ajuste para mais ou para menos nos descontos sobre a TUST referidos na linha G determinar a SGT que instrua processo administrativo visando aprovar valores mensais de desconto da TUST nos termos das linhas G e e determinar que a SCG em articulação com o Ministério de Minas e Energia promova a alteração das características técnicas da usina referidas na linha A decidimos ainda por conhecer do pedido de concatenação apresentado pelas geradoras do Complexo Fortin para no mérito dar-lhe parcial aprovimento para alterar o cronograma físico de implantação das centrais geradoras eólicas denominadas eólicas São Januário Nossa Senhora Fátima Jandaia e São Clemente e eólica Jandaia 1 integrante do Complexo Fortin cuja implantação e exploração foram autorizadas respectivamente as empresas mencionadas sociedades controladas pela Pufurnas para determinar a operação comercial das usinas em até 1º de novembro de 2019 já incluídos três meses para operação em teste das usinas estabelecer que o período de cumprimento da contrato de comercialização de energia no ambiente regulado associados a participação no leilão 7 de 2011 denominada a menos 5 das centrais geradoras eólicas referidas na linha L deverá ser iniciado em 1º de novembro ou até 1º de novembro de 2009 ou em data anterior caso após a disponibilização das instalações de transmissão não seja necessário o uso da totalidade do prazo concedido na linha L mantido em todo caso o prazo de suprimento de 20 anos dos contratos determinar que as geradoras referidas na linha L renovem em no máximo 30 dias antes do vencimento as garantias de fiel cumprimento referidas nas centrais geradoras eólicas referidas nas linhas na linha L de forma que permaneçam válida por pelo menos 3 meses após o início da operação comercial da última unidade geradora das referidas centrais geradoras eólicas conforme definido no edital do leilão 7 de 2011 e por último determinar a SRM que elabore minuto de termo aditivo aos CCARs vinculados às centrais geradoras eólicas de que trata a linha L para adequar as disposições contratuais à prorrogação estabelecida na mesma linha L próximo a